Coisas que você nunca diria para sua avó que voltou de viagem. O pão morreu. Ah, voltou? Ê, pô! Tá viva ainda? Ê, vai pra mim! Ó, Niterói, como é que tá? Fica tranquilo, avó. A senhora fez tudo que pôde lá na fazenda. Ô, avó, tá ótimo aí com chapéu de pateta. Ah, avó, fica tranquilo. E dá pra você fazer outra viagem. Só que essa sem conta. E aí, vó? Deu muito lá em Pisa? Que horas foram antes de comemorar 50 anos de casamento? Muito bem. Muito bem. E eu estou comemorando 50 anos de casamento com ela e, por causa disso, ele tem uma bola de futebol. E para comemorar nossos 50 anos, amor, eu pensei em fazer uma coisa que a gente nunca fez antes. Ser fiel. Vamos, tá bom. Vamos, tá bom! Vamos! Vamos, tá bom! A gente vai fazer o quê? Oi, avó, parabéns! Aplausos